O que você está hoje no parque? Eu amo cocorino. Fala pra mamãe, você brincou aonde? No pula-pula cocorino. Não, fala bonita, vai. Foi no chafariz? A medida dele, em caca-pipi, e no igual tu pula-pula, e no igual no faixariz, em caca-pipi. No faixariz? E o que que tinha lá? Qual é o bicho que mordia? Qual é o nome dele? Caibongos. É o Caibongos, né? Ele voa. E ele estava onde? No túnel? Túnel. E aí? Você pôde subir no túnel com o Maibongo? Não? Não. E aí você teve que fazer o quê? Nada. E eu estava saindo de um medo de um Raibongo. Ah, é. Mas tudo bem, a gente brincou no outro brinquedo, né? Sim, porque eu vou embora pequenininho. É, filha. Tchau, mamãe. Tchau, Beba.